Esse é o Favelian E eu proponho um brinde a toda molecada Que já sofreu muito, não parou na caminhada Eu proponho um brinde a todos meus quebrada Que tão cheio de hot, cheio de saudade de casa Sem levar pra frente, independente do que vejo e passa na minha mente O tempo não se apaga E de lembrar da gente no veneno mais contente Sonhando em mudar de vida eu venho de água E quem cala consente, por isso eu sigo a frente Os menor tá na revolta e não vai se calar por nada Bico fala, sei lá, de umas paradas que eu não me lembrava Diz que é seu amigo e que colava de uma cota e de uma bala E a vida tá mudada, ó como tá os meninos elegantes, tá o quebrado Metade de vida ser cumprida, não para por nada Passo um filme na minha mente Eu bom lembrei da gente Sonhando em mandar e me improvisado Ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Passo um filme na minha mente Eu bom lembrei da gente Sonhando em mandar e me improvisado E ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Sem levar pra frente independente do que vejo e passa na minha mente O tempo não se apaga E de lembrar da gente no veneno mais contente Sonhando em mudar de vida eu venho de água E quem cala consente, por isso eu sigo a frente Os menor tá na revolta e não vai se calar por nada Pico fala, sei lá, de umas paradas que eu não me lembrava Diz que é seu amigo e que colava de uma cota e de uma bala E a vida tá mudada Ó como tá os meninos elegantes, tá o quebrado Metade de vida ser cumprida, não para por nada Passo um filme na minha mente Eu bom lembrei da gente Sonhando em mandar e me improvisado Ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Passo um filme na minha mente Eu bom lembrei da gente Sonhando em mandar e me improvisado E ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Esse é o Fabelio E esse é o Fabelio